Fala aí meus investidores de Shiba Inu, assim como eu vocês devem estar só observando o mercado. Será que a gente está vendo grandes oportunidades ou as quedas são eminentes em Shiba Inu? Ela que subiu 7.89% depois de uma grande queda e acompanhar o Bitcoin, subiu também acompanhando o Bitcoin. A gente vai discutir sobre tudo isso aqui nesse vídeo, tá? O valor de mercado dela é de 5.6 bilhões de dólares, 379 milhões nas últimas 24 horas transacionadas dentro aí do seu perfil da criptomoeda. Ela que está valendo 0,00010, chegou a bater 900, eu acho, se eu não estou enganado. Ganhando um zero e agora recuperou esse zerinho aí, dando aquela outra respirada para os investidores, coisa interessantíssima. Tem algumas notícias aqui, pessoal, que eu separei. Shiba Eternity, o jogo não afeta o preço da Shiba Inu. A comunidade caiu matando, lançaram o jogo, mas e o Shibarium? O ano está acabando e o Shibarium não foi lançado e sofre muitos ataques pela própria comunidade Shiba por não ter lançado o Shibarium. O que a comunidade quer que queimem tokens, pessoal, para que ela possa aí ter grandes valorizações. Mas me parece que não vai ser tão fácil assim não. O Shibarium está demorando muito. Shiba até a gente atinge marco, mas desde o despejo anonário, o despejo é 2.8 trilhões de Shiba no mercado. E aí vai trocando de mãos as Shiba Inu para os compradores que estão entrando e para os vendedores que estão saindo. Alguns grandes vendedores saindo, as baleias saindo já me deixam um pouco desconfortado. Veja, nós temos um semanal apontando para baixo dentro daquela região que eu marquei para vocês que é a região mais forte de consolidação da Shiba Inu. Que é onde teve a nossa explosão. Espero que tudo isso seja uma acumulação. A gente também tem aqui no semanal uma linha de tendência de baixa, bem desenhada, muito bonita, por sinal. E aqui a gente teria um possível suporte, meus amigos, um possível suporte nessa região. Possível não, é um suporte dos 516 microcentes de dólar. Então a gente tem aqui uma espécie de triângulo gigantesco se formando em Shiba Inu. Espero que esse triângulo seja explodido e a Shiba Inu volte a subir, pelo menos a ser o topo histórico. Está coisa interessantíssima aí. Mas está sofrendo bastante. No gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui uma mudança de comportamento. Deixamos o martelo. O martelo está seguindo de um doji. Nós já tínhamos uma região que estava deixando candles, que pareciam candles que trabalham em cima de suportes. Quando a gente teve muita volatilidade no mercado, hoje nós podemos ter muita volatilidade no mercado. Então nenhum padrão pode ser respeitado. Eu trabalharia com calma, sereno, não meteria o pé na jaca. Veja, essa região aqui é uma espécie de fundo duplo aqui para Shiba Inu. E ela pode tentar voltar a subir. Porém, ela tem todas as médias viradas para baixo, menos a média de 100. E ela tem aí o MEC de caindo, estocástico e RSI em divergência. Então a gente tem divergência nos indicadores. As médias apontam para baixo. Porém, o preço está subindo lentamente hoje, levemente, mantendo-se na casa do 0,0001038. O que o investidor quer é valorização. Porém, essas valorizações não estão conseguindo vir, pessoal. Shiba Inu trabalha aí de uma forma muito negativa nessa semana no mercado, tá? Porém, ela também quebrou a tendência. Olha que coisa interessante, ó. Aqui, a curto prazo, ela acaba quebrando uma resistência e vira suporte. Chegou a deixar o martelo perto dessa região. Será que a gente está vendo aí uma mudança de padrão para alta? Para ter padrão de alta em Shiba Inu, ela tem que trabalhar acima dos 12, tá, pessoal? Enquanto não trabalhar acima dos 12, nós não temos padrão de alta. No meu último vídeo eu falei a mesma coisa. Enquanto não trabalhar acima dos 12, não tem padrão de alta. Nesse vídeo eu volto a afirmar que enquanto a Shiba Inu não trabalhar acima dos 12, nós não temos padrão de alta. Continuamos com a tendência baixista. E se se confirmar, ela pode até testar esse fundo aqui dos 700. Muito cuidado, tá, investidor? O mercado está muito volátil, muito perigoso. Eu trabalharia devagar, mão leve, mão pequena, compraria pouco, não mexeria muito. Porque essa volatilidade esperaria o Bitcoin se acalmar, todo o mercado se acalmar, tomar uma decisão, mostrar a direção. Por enquanto, no dia de hoje, eu acho que ontem nem hoje foi nenhum dia direcional. O mercado aí não está mostrando a direção para os investidores, tá? Essa foi minha análise da Shiba Inu. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja um inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Um abraço para vocês e fui, galerinha!